Forma gente curva! Olha para isto! Olha para isto! Ai! Ai Jus! Ai Jus! Ai que emoção! Eu vou morrer! Olha para isto para falhão! Dá-lhe-se! Dá-lhe-se! Como é que é malta do ar? Estamos aqui de volta na HR Garage. Hoje, para parecer com o vídeo que é diferente, fizemos o carro fica para a frente. Só para eles verem que é sempre igual, não é? Não sabes quando está mais escuro? Olha aqui! Primeiro não queria fazer vídeos, envergonhar e tal agora, já planeia... Espera aí, está a chegar o Maricas! Espera aí, está a chegar o Maricas! Olha para ele! Olha a parede! Oh Rosa, como sempre ao Horas! Sim, ele é esse Dom! É o Dom! Não podes ser bom, estávamos a começar a filmar e chegaste tu mesmo a campeão! Oh Rosa, desde que a gente o meteu na capa do vídeo, o gajo agora é sempre entradas engrandadas! Olha para isto, com manteiga e o que desde que ficou na capa do vídeo! Senhor Daniel, tudo bem? Como é que estou? Está bonzinho! Estávamos aqui mesmo a tu, espera! Estamos a tentar! O pô, já, pois está ali com o Rosa! O Rosa, olha ali! Olha ali! Daniel, pois está agarrado! Hoje há provas em vídeo! Fui buscar aqui a comida para vocês! Vou buscar o pequeno alvazo para o patrão! Muito bem! Coitado, olha lá! Muito bem! Bem, como eu estava a dizer, o Rosa inicialmente não queria e agora já prepara os ângulos calosos e para que toques? Não, é por causa da câmara, é por causa da gente! É por causa da câmara, eu vou vender-te bem! É por causa da câmara! É por causa da câmara! Só que um gajo vê mal e assim, pronto! A gente terá claridades para o contrário! Pronto, pronto, pronto! Está tudo certo! Então o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos trocar aquela embreagem! Vocês vão ver que a malta diz que isto está e tal, mas isto funciona! Uma embreagem? É uma embreagem, claro que funciona! Não gastámos tanto numa embreagem e para, digamos, para 100 cavalos também ele não precisa de uma grande embreagem! Oh Daniel, estás a usar que o G40 vê o vaso? Não, não! Olha aqui, parece um CD! Eu acho que o meu Fiatun tinha um óleo de embreagem maior! Olha lá, parece um CD! Então hoje vamos mudar a embreagem, prensa, relamento, mais, cabozinho de embreagem, e este sensor, Daniel, veja se percebes! Não, não, é aquele sensor de marcar o óleo, só que eu não sei se mandei vir o certo, marcar o nível! Sim, a temperatura! Quando dás a chave marca o nível, quando pões a trabalhar marca a temperatura! Será o certo? Eu acho que me enganei disso, mas pronto! Vamos ver! Temos aqui os retentores, da caixa, porque ele andava-se a pingar daqui, caia mesmo para cima do escape, e fazia um fador a óleo que nem te digo! Agora já temos aqui a equipa completa, o youtuber, o mecânico e o atrasado, e o homem que fica sempre atrasado, temos a equipa completa! Portanto vai sair um vídeo giro, Daniel! Estou a brincar contigo, não vai albergar com o G40! Agora estás a ver? Podemos ir puxar depois disto! A vantagem à cara, olha lá a embreagem! Só porque isto tem 100 cavalinhos! Não! Quando aparece o vermelho, pode escorrar a maçaringa! Quando aparece o G vermelho, pode escorrar a maçaringa! Agora neste! Coitadinho! Mas pronto! Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Muito bem! E já temos aqui a embreagenzinha fora! O Daniel e o Sol Rosa, já desmontaram isto tudo! Daniel! Como é que é? Estava nas últimas? Está mais ou menos! Estava quase a chegar ao arrebite! Já estava a consumir metal! Já estava a ir quase ao metal! Está aí a prensa do calor! Tudo dá-se! Tudo o quê? Então foi trocarmos a embreagem na altura certa! Mais um bocadinho! Mas esta já não parece a original! Já é uma Valeu! XSI de Lisboa, de uma senhora! Ter a original já era! Eu não ia imaginar ela fazer a Serra de Sintra! Esta é capaz de já ser uma segunda! Nas últimas! No prego! No prego! A caixinha! Estás a dar a limpeza em geral? Estou tentado! O Daniel está ali a coçar a cabeça ainda de uma amarrada que deu no XSI! Até vos vou mostrar! Até vos vou mostrar! Onde é que foi! Foi aqui! O Daniel deu uma amarrada! O que? Estou a ver que sim! Estou a ver que sim! Bem! Acabaram ali a limpeza da caixa! Dar aqui mais um toque de limpeza! E depois vamos começar a fazer a montagem! Aqui do kit novo! Em substituição! Aqui o novo! Está aqui o material velho! Vamos montar isto tudo novinho! Para ficar a embreagem nova! Aqui a prensa nova! Para ficarmos com o material todo com boa efeito! Ai a Red Bull mesmo! Para ficarmos cheio de energia mesmo! É para ganhar asas! Minha cara a asas! Bora lá! Ta! Música Valeu, você pensa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos almoçar antes. Espero que vamos almoçar. Eu não quero morrer hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.